A Associação Empresarial de Videira, a CIAVE, em parceria com o SEBRAE, realizou na noite desta quarta-feira, dia 23, o segundo fórum empresarial da CIAVE. A principal atração da noite foi a palestra Vender, 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 com Ciro Bottini. A interação e bom humor são marcas registradas do palestrante que conseguiu passar uma fundamental mensagem ao público, a importância do cliente para o sucesso de uma empresa. Olá, aqui Bottini! Bottini, você tem sim! Eu sou um amante de clientes, porque eu entendo, aliás, eu tenho certeza que o cliente é a pessoa mais importante desse mundo para quem trabalha com vendas, o cliente é o chefe, o cliente é quem manda, por isso nós temos que encantar o cliente com simpatia, com entusiasmo, com energia, com alegria, com o conhecimento do produto, com um sorriso, você tem que ser gentil e amável com o seu cliente para que ele torne-se o quê? Um cliente fiel? Não! Para que ele seja seu fã, fã do vendedor, fã da sua empresa, fã da sua marca, porque o fã não te abandona. E aí, eu, Bottini, digo, palmas e viva o cliente! Abraços! Ainda durante o evento, foi realizado o painel Tudo é Venda, com os empreendedores Sérgio Gomes, fundador da Sul Fibra, Esther Gregolon, da Naturalia, e Alexandre Weimer, da HJ Conference de Concórdia, e teve como mediador o analista e terapeuta comportamental Lucas Averuca. Durante o painel, foi feito ainda o lançamento do terceiro fórum empresarial da CIAVE, que será realizado no dia 19 de outubro e contará com a palestra de Léo Farah, capitão do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, que participou de importantes operações, como os resgates nos desastres com barragens em Mariana e Brumadinho, e na ajuda humanitária após a passagem de ciclones em Moçambique. A palestra será sobre como enfrentar desafios, entendendo que imprevistos são previsíveis e que é preciso estar preparado para superá-los.